Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Bande Entrevista. Esta semana o programa recebe um dos maiores nomes da história da natação brasileira. Mas não para falar somente de esporte, de natação, para falar também de educação, de inclusão social, de lazer. A nossa convidada é a empresária, atleta olímpica, Fabiola Molina. Fabiola, que já venceu tantos desafios nas piscinas e no setor empresarial, terá agora uma missão no governo federal. A ex-nadadora assume a Secretaria Nacional de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social em Brasília. Comigo em mais uma semana para o programa o jornalista Elcio Costa. Fabiola, obrigado pela presença aqui no Bande Entrevista. Bom, foram três Olimpíadas, cinco Pan-Americanos, doze campeonatos mundiais, só para ficar nas principais competições da sua carreira. Não faltaram desafios e agora o que você espera desse novo desafio numa área do governo federal do Brasil? É, mas um desafio, né, que envolve principalmente a parte de projetos sociais. Eu acredito muito no esporte como uma ferramenta de transformação da sociedade. Então você poder estar num cargo onde você vai poder exercer, né, de alguma maneira tentar trabalhar nessa área, pra mim é muito gratificante, né, você chegar e poder contribuir. Então acho que é um desafio onde você vai contribuir de uma outra maneira. Eu gosto muito de projetos sociais, eu gosto muito dessa parte da transformação, porque quando uma pessoa faz um esporte, independente de se ela é criança, está começando na vida, se ela é adolescente, numa fase difícil da vida, de você se conhecer, ou se ela é adulta ou ela é idosa, quem começa a fazer o esporte, o esporte muda a vida da pessoa. Então você poder ter esse acesso de facilitar algumas coisas, de você dar mais oportunidade pras pessoas fazendo esporte, pra mim é um privilégio, né, realmente poder estar trilhando esse novo caminho, contribuindo de um novo jeito. Agora, pra muita gente foi uma surpresa do seu nome, não pelo seu histórico, mas sim pra você nunca ter se envolvido com a política em São José dos Campos, seu nome já foi ventilado, toda eleição lembram da Fabíola, Fabíola nunca teve partido, nunca foi candidata a nada. Como é que surgiu essa oportunidade já no governo federal? É, não precisei me faliar a partir do político nenhum, né, isso é uma coisa importante, que eu continuo neutro, o meu convite foi pra servir a sociedade e fazer o melhor dentro do que eu conheço, que é ajudar o esporte dentro dos projetos sociais e com a visão de gestão que eu tenho pela empresa que eu fundei. Então, você tem realmente, assim, contato com algumas pessoas, eu fui sargento, né, do exército por oito anos, e quem é o secretário especial do esporte é o general Brasil, então foi ele que me convidou pra ser a secretária, então acho que veio muito de um conhecimento, não de pouco tempo, né, mas todo esse ano que a gente conviveu, que foram oito anos, todo o meu histórico, né, como profissional da natação, que eles também me acompanharam, então acho que o convite veio muito desse entendimento do que eu posso ajudá-los, e a gente tem os mesmos valores, né, de você fazer um trabalho sério, de você fazer um trabalho honesto, de você estar trazendo pessoas técnicas pra dentro da secretaria, que é o caso dos outros dois secretários que já estão lá, a Luísa Parente no antidoping, o Emanuel Rego no alto rendimento, então eles têm esse olhar e encontraram em mim um match, né, uma pessoa que vai de acordo com o que eles também acreditam. Aliás, só pra explicar pro pessoal de casa, ela esteve no exército por oito anos, pois ela defendia as cores do Brasil, e esse é um projeto olímpico, inclusive, eram dezenas de atletas nessa mesma situação, né, Fabrício? É, o projeto ainda continua, né, é um projeto do esporte de alto rendimento, que atletas do judô, atletismo, vôlei, basquete, não só em esportes individuais, também como esportes coletivos, eles começaram esse projeto em 2010, eu entrei no segundo edital, eu entrei em março, na verdade, eles começaram no finalzinho de 2009, eu entrei em março de 2010, no segundo edital, e os editais acontecem, né, todos os anos, abrem novas vagas, e você representa o seu país, né, a gente representa o Brasil nas competições específicas, e eu mesmo terminando de competir em 2012, oficialmente, em 2013 ainda nadei, mas não pela seleção, mas em 2012 eu parei oficialmente pela seleção, eles ainda me mantiveram no programa, como uma pessoa que estaria dando palestras, estaria indo nas escolas, falando sobre os valores do esporte pra sociedade, então ainda continuei com eles até 2018. Convite feito, convite aceito, você assume quando? E o que você acha que você, à frente desses projetos sociais, vai ser determinante, a sua atuação, a sua figura? Bom, a nomeação está para sair ainda, né, então a gente está aguardando essa nomeação, que é um processo longo de vários documentos, passa por vários lugares, até se realmente a nomeação acontecer, você tem que dar um aceite para depois fazer toda a parte burocrática, né, deve sair agora no final desse mês, eu já estou me mudando para Brasília no começo de fevereiro, então já estou indo para lá, então assim que você é nomeada, você pode começar a trabalhar no dia seguinte, talvez seja isso que aconteça, né, então eu, essa é mais ou menos a programação. Eu espero que contribuí, né, com a minha visão, né, eu tenho uma experiência também, assim, eu sempre tive um coração voltado para o social, eu sempre ajudei várias entidades, a gente tem um projeto até junto com o meu marido, o Diogo, o Swim for Change, que ajuda, né, as crianças daqui de São José na parte da natação, a ter um contato com os atletas de alto rendimento e nessa competição ganhar em bolsa de estudo, então, né, você unir a educação junto com o esporte, que é um caminho que eu acredito, e você, acho que você vai aos poucos, né, com o seu olhar, você vai acrescentando algumas coisas de você, da sua experiência, mas principalmente você potencializar, porque tem muita coisa que acontece boa, que às vezes a gente não sabe, ou que as pessoas não sabem, ou que eu mesmo não sei, que às vezes pode ser melhorado, maximizado, muitas parcerias podem ser feitas, eu acredito muito em parcerias, então vai ser um trabalho de você, a princípio, assim, não cheguei lá ainda, eu vou ter que chegar para conhecer, para ver exatamente, assim, onde eu posso contribuir mais, mas eu acredito que é a minha experiência, e você acreditando que você pode trazer cada vez mais oportunidade para as crianças, né, ou adolescentes, você vai ter um público geral, mas às vezes você foca mais em alguns programas específicos, existem já parcerias com a Confederação, por exemplo, Brasileira de Esportes Escolares, que é a CBDE, que é uma parceria muito forte, então, essa parceria, fortalecer, você fazer projetos, já existe um projeto piloto que aconteceu o ano passado em Fortaleza, para você estimular o esporte dentro das escolas, que é um caminho que eu acredito bastante, então, o meu olhar sempre é levar o máximo possível de esporte, eu acho que a escola é um ótimo começo. É isso que eu ia falar, São José tem um trabalho forte chamado Atleta Cidadão, você participou diretamente por muito tempo na parte de natação, como um dos atletas exemplos para a moçadinha que está chegando, o Taubaté também já realiza um trabalho nesse sentido com estudantes. Você acredita que esse é um caminho sem volta? É na escola, é a partir dos 6, 7 anos que começa o ensino regular, que você pode despertar ali um novo atleta, que pode ser olímpico como você? É, tem alguns esportes que principalmente precisam de você começar nessa idade, alguns esportes nem tanto, então, acho que também é difícil você limitar, se você não começou o esporte, sei lá, até os 10 anos você não vai ser um atleta olímpico, você não vai. E eu acho que a questão de você ser atleta olímpico é a questão que menos importa, é óbvio que os atletas miram, eu vi o Ricardo Prado um dia nadando nas Olimpíadas, eu quis ser uma atleta olímpica, mas eu acho que o mais importante é a trajetória que você percorre, os valores que você aprende, as experiências que você tem, isso ninguém tira de você. Se você chegou lá um dia ou não, isso meio que é a cereja do bolo, né? Você, pô, é muito legal ir para as Olimpíadas, sim, mas se eu não tivesse chegado lá, é assim como minha irmã, minha irmã, ela teve as mesmas oportunidades que eu tive, mas ela de repente não tinha o mesmo talento que eu para a natação, mas ela teve toda uma formação no esporte, que hoje ela é uma pessoa diferenciada pelo esporte que ela praticou, os valores que ela aprendeu, as dificuldades, você traçar objetivos, você saber superar os momentos difíceis, você ter paciência para você conseguir, porque hoje em dia é muito difícil as pessoas esperarem as coisas, as pessoas querem, são muito imediatistas, então o que você aprende no esporte não tem preço, então você chegando lá ou não, eu acho que isso aí é o menos relevante, é óbvio que a gente quer melhorar na nossa posição, nas Olimpíadas, isso faz parte, porque quanto mais heróis olímpicos, enfim, atletas que chegam lá, mais a gente vai ter uma base, uma maior quantidade de crianças praticando, mas é, e esses programas fazem isso, estimulam para que cada vez mais crianças, pô, legal, hoje em dia, por exemplo, em 2020 agora, né, em Tóquio vai ter skate, pô, legal, vão ver, um atleta está praticando skate, vão querer praticar mais, quantas crianças a mais vão praticar skate, porque vão ver os brasileiros lá, né, praticando skate. E assim muitas vezes estão saindo da rua. Exatamente. A gente vai ao primeiro intervalo comercial, não saia daí em instantes, voltaremos com a atleta olímpica Fabiola Molina, que assume nas próximas semanas a Secretaria de Esportes e Educação, Lazer e Inclusão Social do Governo Federal. Até já.